A Soraya tá perguntando, o mais certo em amigurumis é fazer carreiras contínuas? Não é o mais certo, Soraya, é o mais habitual. Porque a gente vai realmente tecendo em espiral sem parar, né? E também porque tem três tipos de crochê. Vamos fazer um resuminho aqui, tá? Tem o crochê linear, que são as carreiras de vai e volta. Tem o crochê circular, que a gente faz assim, fecha, sobe, faz assim, fecha, sobe, faz assim, fecha, sobe, tá? Que é muito usado pra fazer cestos, pra cestarias, se usa a técnica do crochê circular. Para os amigurumis, o mais habitual, o mais usual, é então a técnica do crochê espiral. Que a gente não para, vai e segue, 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 segue em carreiras contínuas. Mas não é porque é o mais certo, é o mais usado. E por que é o mais usado? Porque é o que menos marca. Porque o crochê circular, ele por mais que tenha técnica pra diminuir, pra disfarçar aquele fechamento de carreira, ainda assim, é um fechamento de carreira. E aí, se eu for fazer isso, e nesse monte de carreiras contínuas, por exemplo, aqui nesse cabeção do Júnior aqui, ia ficar marcado. E aí, olha aqui, não tem nada de marcação. Só tem essas linhazinhas dos aumentos, né, do crescer da peça, mas não tem uma linha, uma cicatriz forte que teria aqui por toda a cabecinha dele se eu usasse a técnica do crochê circular, tá? Mas eu já comprei, inclusive, receita gringa, que elas têm as duas alternativas. A receita contempla as duas técnicas, mas aí são praticamente duas receitas diferentes, duas maneiras diferentes de ensinar. Porque tem o fechamento, tem o subir a carreira, tem o fechamento, em toda carreira tem isso. E, além do que, pra tu fazer esse disfarce, né, na hora de subir a outra carreira e diminuir um pouco, essa questão da cicatriz dá muito trabalho. É tirar a agulha, puxar a alça, puxar a alça pra dentro, puxar a alça pra fora, pra então tu continuar e seguir tecendo. Quando na técnica do crochê espiral, tu não para, segue, 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 segue tecendo. Então, dá acabamento melhor, te dá agilidade no TC.